Onde o homem de sinto, o homem começa a cantar Com pensamento, a destino, a coisa boa Mas como é que a gente for, o homem começa a cantar Aoa que nos faça, tente que a gente for, o homem começa a cantar O homem, o homem começa a cantar Com pensamento, o homem começa a cantar Com pensamento, o homem vem com a cantar Amém. Amém.